Uma vez eu vi na CBN um cara falando, um pesquisador sociólogo, falando que em 2050, por volta de 2050, em 2080, a forma da gente conviver em sociedade vai mudar. A família, a estrutura familiar vai mudar. Então vai, por exemplo, eu vou ser o igão e nós vamos se juntar pra criar sete crianças. Ou o pó de pá vai ter uma casa que a família é pó de pá. Vai ter a sua mãe, seu pai, o pai do igão, vai morar todo mundo junto. Entendi. Porque a gente vai se isolando mais, por causa que vai vir mais pandemia, vai vir mais crise. Mas isso já acontece. É. Mansão Maromba, os caras do Free Fire, tá tudo assim. Verdade. Eles estão criando as próprias falhas dele. Aliás, né, eu sou imitado pelo El Gato. Ele tá bilionário. É verdade, né, mano? Você joga joguinho? Não, mas o El Gato já veio até aqui. Ele falou do Igor, né? Não, aqui não sei se ele falou. Acho que ele falou alguma coisa. Ele vai falar do meu nome lá na polícia. Porque eu pus o nome dele no pau. No B.O. Porque ele me imita. Aí eu fui lá e falei, ó, me pode me imitar aqui. Ele fala, Platin! Igual eu. Que falo, vagabunda! Tá vendo que ele me imita? Aí eu fui lá e falei, eu fui lá na casa gamer. Que estrutura, né, meu? Ah, ele é muito bilhões. Fortnite. É Fortnite? Free Fire. Free Fire. Perdão. Free Fire. Cheguei lá. Só tem computador, gamer e bolacha. Eu não sei como eles vivem. Eles só comem bolacha, Oreo e... E os carros na garagem? E carro na... Eles não saem de casa. Eles não saem de casa, não. Se o carro só tá lá pra casa, se eles desmaiarem... Tirar foto. Eu falo pra que serve o carro. Eles fazem a casa gamer no meio do mato, lá no alto da Faville, lá longe. Longe de ponto de metrô, ponto de ônibus. Aí o que acontece? Se um daqueles gamer roubam, sei lá, Asus, alguma coisa, sai correndo. O que acontece? O gato pega o carro, sai e atropela o cara. É pra isso que serve. Devolve meu Asus! Pum! E atropela, quebra, aleja o... Eu acho que o morro pra isso que serve. É somente que ele vai pegar, né? Porque é muito longe de São Paulo. É muito longe de tudo. Dá pra atropelar. Aí eu cheguei na casa gamer. Fiquei impressionado com a estrutura e como eles trabalham, meu. Por que o pessoal acha que o game é só... Não, é nove horas deles trabalhando, fazendo game e jogando. E Joanete no Cox. Eu acho muito, muito trampo. É um trampo pesado mesmo. Mas você vai processar o gato? É, então. Eu fui lá pra levar o boletim de ocorrência. Cheguei lá, ele falou... Não, Iguinho, calma. Aqui, ó. Te dou um computador. Aí eu falei, te perdoa. Eu sou uma puta muito fácil. É fácil assim? Ele é mó milionário. Você pediu um carro pra ele. Não, eu pedi. Mas ele falou, não. Aí eu falei, toma aqui esse computador aqui. O Indies 98. Tô lá. Ah, tá ligado. Dá pra jogar, LOL? Dá pra jogar. Aliás, eu tô fazendo as lives da minha casa pelo computador do El Gato. Que ele me... Ele falou que é dado, né? Não é porque ele não viu eu pegar que não é meu. O El Gato deu 200 dólares pra gente. Ah, ele... 200 dólares de super chat, essas coisas. Não, ele tirou da carteira, deu 100 pro Mítico, 100 pra mim. Nossa, 200 dólares que isso dá hoje um bilhão de dólares. Um bilhão de reais, mais ou menos. É assim. Duz e cinco, dez, dá um mil reais pra você. Assim, de graça. Que legal, hein? Ele é legal. Ele é uma pessoa muito gente boa e muito trabalhador. Mas você roubou... Não, ele te deu. Me deu, é. Ele não viu eu pegar, mas eu mereço. Então, eu peguei. É seu. Ser esse vídeo de inspiração pro personagem dele, né? Com certeza, né?